Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse aqui é o Veja Mercado, onde eu trago para você as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. O mercado financeiro entrou em pânico depois do novo discurso do presidente eleito Lula. Ele disse nesta quinta-feira que muito do que é considerado gasto hoje vai ser considerado investimento no seu governo. Nisso ele se referiu aos programas sociais. O presidente eleito sinalizou que as estatais não serão privatizadas. Afirmou também que elas vão voltar a funcionar como bancos de investimento no seu governo e disse que os dividendos da Petrobras são uma tentativa de esvaziar o caixa da estatal. Importante abrir um parênteses aqui e lembrar que cerca de 40% dos dividendos da Petrobras vão direto para o caixa do governo, que é o acionista majoritário da empresa. Ou seja, é dinheiro que pode ser investido do jeito que a União preferir. Por fim, Lula afirmou que regra de ouro é garantir que as pessoas não passem fome, em mais um aceno contra a regra de ouro vigente hoje, que é o teto de gastos. Assuntos como o futuro do Ministério da Fazenda e a âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos, afinal é preciso ter um mecanismo de defesa para evitar que não se gaste mais do que se arrecada, não foram mencionados por Lula. O discurso do agora presidente eleito foi considerado um discurso Lula raiz pelos gestores com quem eu conversei hoje. E na Bolsa funciona assim, bateu, levou. Por volta das quatro da tarde, Bovespa desabava 4% e o dólar comercial negociava em forte alta de 13,5%, contado a R$ 5,37. O humor dos investidores piorou depois de Geraldo Alckmin anunciar o nome de Guido Mantega na equipe de transição. O recado é muito claro. O mercado não vai tolerar discursos e políticas pouco responsáveis do ponto de vista fiscal. As comparações entre Lula e Liz Truss, a ministra britânica que renunciou depois de anunciar medidas populistas e perder o apoio até do seu partido, aumentaram. Independente dos discursos e das promessas de Lula, o mercado quer previsibilidade. E sem ministro da Fazenda e sem um novo modelo do teto de gastos, o presidente eleito vai ter bastante dificuldade no relacionamento com o mercado. Para acessar as outras notícias de economia do mercado financeiro, é só entrar no Radar Econômico. O Veja Mercado é oferecido por JHSF e eu lembro a você que temos edições inéditas de segunda a sexta. No meio da tarde, assim mesmo, edições quentíssimas durante o pregão da Bolsa, para você ficar por dentro de todas as reações do mercado no exato momento em que elas acontecem. Amanhã tem mais e eu conto com a sua audiência. Até lá! Música Música